Aê, ano novo tá aí, muita putar e sacanagem Vem embrazando com MC Rick, Kugmar Toca a puta, toca a puta MC Rick, Kugmar Ela sai de casa toda arrumadinha, toda produzida Pra essa sexta-feira linda, clandestina Faz ela visão, tô no papagão, de ao baile, no morro das pedras Eu sei que as Patrícia gosta muito do baile da serra Aê, Gui, tô bolado, mano, fiquei só em casa esse ano Gin, ginês, filha da puta, acabou com o meu vinte e vinte Nunca mais eu uso roupas, nem produtos xinguilins Estudou na melhor escola, bebe e pede a disciplina Cê tá na minha pica até quando chega a vacina Cê tá na minha pica até quando chega a vacina O importante é ser feliz, o resto nós misturar com vodka Cê tá na minha pica, cê tá na minha pica e quando grita Ai, droga Cê tá na minha pica e quando grita Ai, droga Chines, filha da puta, acabou com o meu vinte e vinte Nunca mais eu uso roupas, nem produtos xinguilins E sarro nessa xota pink, elas não resistem, militando no tweet e hoje, rebolando fibra E sarro nessa xota pink, elas não resistem, militando no tweet e hoje, rebolando fibra E sarro nessa xota pink, quer ganhar status no insta, eu conheço interesseira Faz uma mídia rebolando na cabeça Faz uma mídia rebolando na cabeça Gostosinha, bonitinha, fiat da puta Tu é meiga, é ganha status no insta, eu conheço interesseira Faz uma mídia rebolando na cabeça Gostosinha, bonitinha, fiat da puta Gostosinha, bonitinha, fiat da puta Tu é meiga, é ganha status no insta, eu conheço interesseira Ano novo tá aí, muita puta ri, sacanagem Vem embrazando com MC Rick, Cooke e Max Toca a puta Toca a puta MC Rick, Cooke e Max Toca a puta Toca a puta Obrigado.